Uma autoridade no assunto quando se trata de medicina é o doutor Leonardo Aguiar. Ele tem, doutor Leonardo, uma vida dedicada à medicina e mesmo sendo cirurgião plástico, ele dedica tempo a pesquisas da medicina preditiva, que é o que faz sentido agora. E ele tem sido chamado por vários projetos na área de saúde, empresas, planos de saúde, todos em nível nacional, no sentido de trazer luz para aquilo que realmente precisa ser discutido, que é a questão do futuro da medicina. Nós passamos por um momento que ficou muito claro que a nossa medicina é pautada no Brasil, particularmente em doença e não em saúde. Veja, nós temos o SUS, que é uma rede gigante de distribuição, mas que peca, erra quando se trata de dados. Nós não temos dados, informações sobre as nossas doenças, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os adolescentes. A gente não sabe prever o que vai acontecer baseado em análise de dados com a nossa saúde. Teresina, por exemplo, doutor Leonardo, é conhecida desde que eu nasci como a cidade que é referência em saúde. Aqui é lotado de hospital e de clínicas, de ótimos médicos, sim, mas temos pouquíssimos parques ambientais, pouquíssimas ciclovias. E para mim, referência de saúde é saúde, não é doença. E aí eu queria super agradecer o seu tempo destinado a conversar com a gente esses 20 minutos para falar sobre o futuro da medicina, o futuro das nossas vidas, o futuro do humano. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Maia. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos começar falando sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, e como nós estamos enfrentando toda essa questão relacionada ao coronavírus, à covid, e como isso impacta os sistemas de saúde, né? O que é que você acha que essa pandemia mais revelou ao mundo e particularmente ao Brasil, na sua opinião e na sua experiência? Na minha experiência, essa pandemia, ela está tirando, é como se colocasse uma luz embaixo do tapete. Sabe aquilo que a gente escondia embaixo do tapete? Aquilo que a gente não falava, aquilo que a gente não observava? Principalmente em relação ao nosso sistema de saúde, em relação aos mais vulneráveis, em relação às pessoas que não participavam das estatísticas. Então, o coronavírus, essa pandemia, está mostrando como o nosso sistema de saúde, de uma forma global, ele é muito frágil e desorganizado. Eu andei mapeando as suas palestras, as suas conferências digitais e presenciais, antes dessa pandemia, e encontrei um material muito rico. Eu queria um pouco nortear o que você tem dito pelo Brasil em relação à saúde. E aí, eu queria um pouco fazer uma trilha dessas imagens do que você tem abordado. Pode ser? Por exemplo, quando se trata de pessoas, plano de saúde, hospitais e sistemas de saúde, o que é preciso a gente atentar nesse momento? A gente vai mostrar um slide aí, que trata exatamente disso nas conferências que você tem feito digitalmente. O que a gente poderia ressaltar sobre esse aspecto? Como você abriu a nossa entrevista, que está relacionando que a gente faz toda essa gestão de saúde às cegas. O que a gente não sabe quais são exatamente os dados de nossa saúde. Eu não estou falando dos dados de doença, eu estou falando dos dados de saúde. Os passos, o nosso sono, como é a nossa alimentação, o nível de estresse. Quais são, se eu estou ficando pré-diabético, se você está ficando pré-diabético. Então, a gente não monitora as doenças antes delas acontecerem. E esse é o grande problema das pessoas, dos sistemas, dos governos. A gente faz essa gestão às cegas. Quando as pessoas ficam doentes, quando elas têm problemas, quando elas infartam, quando elas já têm um AVC, um problema de diabetes, um problema mais grave, aí que elas entram no sistema de saúde. Mas, na verdade, esse é um sistema de doença, não um sistema de saúde. A gente tem a impressão que, para a gente investir nessa prevenção ou nessa predição, a gente precisa pagar muito caro. A tecnologia tem nos alcançado no sentido de democratizar essas que são vantagens dos tempos de hoje, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, o exame genético de baixo custo. Eu vi e vejo nas suas conferências que você faz um mapeamento e divide com as pessoas exames como esse aí, que é feito através da saliva e que é uma medicina de precisão e de predição também, não é, doutor Leonardo? Gente, Maia, a gente fala que a evolução da tecnologia, ela vai baratear muitos tipos de exame. E esse é um exemplo de um exame genético de baixo custo, que começou nos Estados Unidos, agora está feito no mundo inteiro, mas que tem muitos similares no Brasil, que estão cada vez mais baratos e ajudam a gente a descobrir, por exemplo, os remédios que funcionam e os remédios que não funcionam para cada tipo de pessoa. E isso a gente chama de farmacogenética. E conhecer esses remédios que funcionam e que não funcionam, são a base do que a gente chama de medicina de precisão, como você falou muito bem. E esse já é o futuro da medicina que ficou no passado, porque isso já existe, já está acontecendo em grande escala no mundo e cada vez mais no Brasil. A telemedicina, ela foi trazida para o Brasil com um delay, com um gap, que nos deixou num fosso, na verdade, em relação ao que está acontecendo no mundo. Mesmo sendo discutida já há vários anos, só em 2019 ela foi validada e agora, em 2020, ela realmente está sendo levada a sério. E aí, quando a gente fala de telemedicina, a gente fica pensando em equipamentos que a gente pode ter em casa. Esse exame que você mostrou ainda há pouco, que você sugere nas suas conferências, ele é interessante porque ele faz um retrato sobre as doenças que a gente tem e que a gente nem sabia. E aí, eu fico pensando até numa coisa que virou uma piada no Brasil, que o Ministério da Saúde descobriu que 13 milhões de brasileiros têm diabetes e não sabem. Aí, o humorista vira e diz assim, mas se o Ministério da Saúde sabe, por que ele não conta para as pessoas? E por que as pessoas não sabem e o Ministério da Saúde sabe? Então, eu acho assim que tudo no Brasil é muito desorganizado. E quando a gente fala da telemedicina, aí sim, mostrando o slide disso, são equipamentos que a gente já pode ter em casa, a baixo custo, e que vai nos auxiliar nesse momento que a telemedicina do Brasil parece que vai ser para valer. E eu torço para que seja, porque é alcançar as pessoas nos rincões, em lugares que a gente nem imagina e que as pessoas não têm acesso à saúde. Maia, a telemedicina vai ajudar na questão da comunicação. Mas se eu estou me comunicando com você agora, através de uma plataforma, eu posso, como médico, me comunicar com os pacientes do Brasil inteiro. Mas esses equipamentos, eles vão estar mais próximos. Equipamentos para ver o ouvido, escutar o coração, olhar a garganta. Esses aparelhos vão ajudar a potencializar a telemedicina. Esse é um exemplo que tem lá nos Estados Unidos, mas que no Brasil cada vez mais vão ter esses aparelhos. E as pessoas vão ter nas suas casas, esses aparelhos cada vez mais baratos. E o médico, por telemedicina, vai falar, olha, deixa eu ver a sua garganta, tira uma foto disso, mostra outra parte do seu corpo, enfim. Isso vai ajudar muito e vai melhorar muito o atendimento no Brasil inteiro. E aproveitando essa informação que você falou do diabético, na verdade, a gente tem 13 milhões de diabéticos no Brasil, mais ou menos. Mas de pré-diabéticos, nós temos 40 milhões. E o pior, desses 40 milhões, 90% não sabe que é pré-diabético. E aí que está a história da medicina preditiva. A gente tem que cuidar dessas pessoas antes que elas virem diabéticas. É incrível e é inacreditável como que a gente baseia a medicina do Brasil na doença e não na saúde, não, doutor Leonardo? É uma questão, assim, que é quase filosófica, porque no mundo inteiro tem esse problema. Os sistemas de saúde no mundo inteiro, eles são reativos. Depois que a pessoa fica doente, que ele vai tratar, vai se preocupar. No mundo inteiro é baseado em doença e focado em hospitais. Agora que está surgindo um movimento para mostrar que, olha, cada vez mais, em vez da gente só se preocupar, nos preocuparmos com os diabéticos, vamos cuidar também dos pré-diabéticos. Vamos cuidar também dos pré-hipertensos, de todos os pacientes com doenças, antes dessas doenças ficarem clínicas. Isso que é a medicina de preditiva, usando a medicina de precisão, enfim, todos esses conceitos que a gente está falando hoje. É se manter saudável, né? Não encontrar doente. E a gente também precisa se educar, enquanto ser humano, de nos manter saudáveis e encontrar alternativas para nos manter saudável, e não ir ao médico quando estiver doente. Por isso que eu acho que é incrível essa virada de página que acho que o coronavírus traz, porque quando a gente fala de vulnerabilidades, elas são tantas. O que era só os idosos são as taxas, os bichinhos que estão dentro da gente, os micro-organismos, os invisíveis, e aquilo que somos e fazemos, e que nos faz um mal enorme, e que nos torna vulneráveis diante de uma crise como essa. Mas eu queria falar com você sobre essa medicina que é uma aliada da tecnologia no Brasil. A gente, nas suas palestras, você mostra que a gente já tem iniciativas brasileiras dentro dessa relação tecnologia e medicina. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós estamos em que nível? Muito atrasado, mais ou menos, avançado. Traz uma experiência para a gente, doutor Leonardo. Que legal a gente poder falar do Brasil, do brasileiro, do nosso poder, porque no Brasil a gente está em um nível muito avançado. A gente fala que o futuro no Brasil já chegou, como chegou em várias partes do mundo, porém, ele não é distribuído de uma forma uniforme. Por exemplo, a gente tem uma medicina de ponta em vários lugares do Brasil, tem várias empresas do Brasil que fazem esses testes genéticos que você falou. A gente até tem uma chamada que talvez a gente vá mostrar ali. É Genitec, é o que eu queria mostrar aí agora. É Genitec, né? É, o nome da empresa se chama Genitec. É uma empresa até aqui do Sul também, mas que ele faz esse teste farmacogenético e ela ajuda tanto nas questões de psiquiatria, oncologia, ajudar os médicos a decidirem qual o melhor medicamento. Tem, assim, a gente tem tecnologia no Brasil, o que precisa é dar acesso às pessoas, a essas tecnologias brasileiras, acesso à telemedicina no Brasil inteiro. O que é que falta para as pessoas terem acesso? Quando você diz o que precisa é dar acesso, é dar conhecimento, é poder as pessoas comprarem o direito de usá-las, isso é caro, não é? É informação? Como seria esse acesso? Essa pergunta é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Adoro. A política, hoje em dia, o que o coronavírus fez, ele mudou. Hoje todo mundo está discutindo na sua cidade, quantidade de leitos de UTI, se o hospital atende ou não atende. Só que eu vou ser super transparente, sincero, claro e objetivo. O problema de saúde não veio com o coronavírus. Há muitos e muitos anos tem poucos leitos para UTI, para as pessoas no Brasil inteiro. O sistema de saúde não é suficiente para as pessoas no Brasil inteiro. O coronavírus está reforçando isso que a gente, como médico, já sabe e já trabalha há muitos e muitos anos. Nas suas entrevistas e nas suas conferências digitais, você tem falado muito sobre Matrix, eu acho que fazendo uma conexão com os wearables, que a gente vai já falar. Por que você fala de Matrix? Eu queria que você falasse do jeito que você fala nessas conferências, que eu acho incrível. Fala para a gente aí. Eu acho que a gente está com problema do áudio dele, tá? Acho que eu estou com problema de áudio de você. Não sei se é o retorno aqui no estúdio ou é o áudio lá. Estou esperando a produção me falar, porque eu não quero perder nem o... Pronto, voltou. Matrix. Pode falar, pode falar. É que eu mexi a minha mão aqui, acho que começou a Matrix escutou a gente. É sempre assim quando eu falo da Matrix. Pode falar. Então, a Matrix é quando a gente começa a enxergar por que as coisas acontecem, qual é o motivo dessas coisas estarem acontecendo. Por exemplo, essa foto que eu uso bastante, por que o sistema de saúde funciona desse jeito, como a gente pode usar tecnologia para melhorar o sistema de saúde. Então, a gente começa a falar, questão de dar acesso para as pessoas, é questão de política pública. Às vezes, o dinheiro que o pessoal gastou em alguma festa, em algum dinheiro mal empregado em Brasília, quando eu falo em Brasília, em política, é o dinheiro que hoje está faltando na nossa cidade para comprar respirador, para comprar medicamento. Então, enxergar a Matrix é fazer a conexão das informações e descobrindo a causa delas, a causa e a consequência. Aí, eu queria fazer uma conexão com os wearables, que são essas coisas que a gente usa e que dá dados sobre a nossa saúde. Eu vejo que você fala muito deles e essa camiseta, que é uma tal de ExoSkin, é uma pele, né? É como se fosse uma pele. Mostra para a gente. É uma camiseta que mede sinais vitais. Ela já está disponível no Brasil, ela está disponível no mundo em que escala? Ela dá a frequência cardíaca, o volume respiratório, ou seja, coisas que são possíveis de serem mensuradas, contadas e viram dados, que a gente usa e que pode se valer para isso estar conectado com o teu médico, ou com o teu hospital, ou com um banco de informações sobre você. Isso é incrível, né? É excelente, porque, olha só, isso é uma camiseta que foi desenvolvida pelo exército ou polícia canadense, e você consegue medir a frequência respiratória, o volume respiratório, os sinais vitais das pessoas. Por que isso é importante? Porque, hoje em dia, um dos padrões, um dos critérios que vai falar assim, você está com coronavírus em casa, você tem que procurar o seu médico, ou ir para a UTI, ou ir para o hospital, é se muda esse padrão respiratório. Então, eles estão usando essas camisas, essas camisetas, para monitorar os pacientes nas casas deles, lá no Canadá e em alguns lugares do mundo, em breve vai chegar no Brasil, e quando isso altera, o médico já olha ali e fala, olha, manda a ambulância e pede para buscar. E isso faz parte do que a gente chama de revolução digital. Esses wearables, pulseiras, relógios, palmilhas, eles vão ajudar o médico e o profissional da saúde a buscar esses dados para tomar uma decisão, como, por exemplo, essa ExoSkin, que mudou o padrão ventilatório, manda o paciente para o hospital, que ele vai precisar de auxílio para respirar. E o doutor Leonardo é porque ele faz parte de um movimento global chamado saúde pós-digital, ou seja, ele tem informações que estão ainda sendo pesquisadas, que já existem em outros países, que são formações, infelizmente, privilegiadas, e que ele torna público a partir das conferências digitais, presidenciais, quando é possível, com entrevistas como essa. E quando a gente fala de wearables, para ficar mais claro para você, vamos mostrar os relógios agora. O esporte, eu acho que foi vanguarda nisso, o esporte trouxe para a gente essas tecnologias de leituras, de sinais, de temperatura, os atletas, olha quanta diversidade a gente tem aí, hein, doutor Leonardo? Aí, nessa foto, você pode ver pulseiras, relógios, palmilhas, e daqui a pouco você começa a ver, como a gente já mostrou, tem chips que a pessoa coloca embaixo da pele, camisetas, como a gente já mostrou ali, então, balanças, é uma infinidade de sensores que a gente coloca no nosso corpo, a gente veste, são os vestíveis, para dar dados e informações de saúde. E até as marcas de carros, como a Audi, por exemplo, e outras tantas, né, elas já lançam uma dessas informações para trazer uma experiência. Então, você vê que o dado, ele serve ao consumo da experiência, personalizado, ele serve à saúde, ele serve para você, se você for morrer, você é capaz de saber até o dia que você vai morrer, com tanta informação que você tem, entendeu? E você está municiado. O médico brasileiro, ele precisa saber lidar com essas coisas. No caso da Audi especial, é incrível, porque, assim, ela juntou tudo, empatia, inteligência, e colocou lá essa inteligência de dados, não é, doutor Leonardo? Brilhante a tua pergunta, porque é justamente isso. Como até a indústria automobilística, até a Audi criou um carro com empatia, porque ele já consegue monitorar, ver se você está estressado, se você não dormiu bem, e já consegue mudar a forma de você dirigir, a agressividade que você vai ter no volante, a questão do freio, a questão da marcha. E isso é importante para mostrar que, até a indústria automobilística, percebeu o valor de se utilizarem os dados de saúde para melhorar a experiência dos seus clientes. Agora, como é que os médicos, no Brasil e no mundo, estão utilizando esses dados para melhorar a experiência dos seus pacientes e seus clientes, como eu falei agora, da pulseira, do relógio, da camiseta, a gente tem muito o que aprender com a Audi ou com outras indústrias, porque com a telemedicina agora e os wearables juntos, a gente consegue cuidar melhor de nossos pacientes numa distância muito maior. E a internet das coisas, que já não é uma novidade, acho que a novidade tem se avançado mais quando a gente fala de inteligência artificial, as IAs, elas juntam isso tudo e elas modelam entregas que têm batida perfeita, na verdade, as geladeiras que já fazem leituras do teu consumo, enfim, é tudo muito personalizado, é tudo muito incrível. E dentro disso, a gente precisa de 5G, né? A gente fica falando dessas maravilhas, mas o Brasil, eu lembro que o ministro Marcos Pontes, nem sei se ele está lá ainda, tanto entra e sai de ministro, mas eu lembro antes, no começo do ano, ele falando que não tinha previsão para o 5G chegar no Brasil. E esses wearables, e esses dados, e essas tecnologias de ponta, elas precisam dessa estrutura, não é, doutor Leonardo? Como a gente mostra nessa figura, nossas pulseiras, nossos relógios vão estar conectados com o nosso carro, o carro com a geladeira, a geladeira com vaso sanitário, e tudo isso vai ser facilitado, ou melhor, isso só vai acontecer quando nós tivermos o 5G. É perfeita essa colocação. O vaso sanitário, inclusive, vai ser o maior aliado da medicina. A gente tem desprezo por ele, não faça ECA. Gente, ele tem todas as informações sobre tudo, fezes, urinas, né? Tudo. E aí, ele vai ter essa informação, é um exame que você pode fazer diariamente, que você pode monitorar, não precisa você ficar louco por essas coisas, mas dependendo de que tipo de ser humano você é, que tipo de problema você é, que orientação com o médico, porque isso só faz sentido se ele tiver uma orientação com o médico que saiba usar isso, entendeu? Então, eu acho que fica mais fácil a gente se cuidar e a gente até prever, por isso que é medicina preditiva, o que pode acontecer com a gente e a gente se tratar. Tem um slide que você mostra nas suas palestras, que eu acho super interessante, que são, mostra para a gente que ele é bem colorido e ele fala de tudo que existe dentro da gente, mas acima de tudo o que a gente tem que estar atento. Mostra para mim, produção aí, esse que é depois dos sempre conectados, esse aí, exatamente. É um slide super importante, porque o que ele mostra? Ele mostra que já tem muitos estudos que já estão fazendo a conexão entre as bactérias que estão no nosso intestino. É um mapeamento de bactérias, né? Exatamente isso, Maia. É o mapeamento de bactérias, porque cada vez mais está se entendendo essa relação das bactérias que tem no intestino, mas, só para ressaltar, nós temos esses microbiomas, essas bactérias em todas as áreas do nosso corpo, nos nossos olhos, na nossa boca, nas partes genitais, na pele. Então, cada vez mais está se estudando essa relação com as doenças e com a nossa saúde. Eu acho que do jeito que o médico faz perguntas sobre a gente, quando a gente for ao médico a partir de agora, a gente vai dizer em que nível de 0 a 10 você está na medicina digital ou pós-digital? E aí, você vai começar a escolher ser um médico também por esse nível de atualização, né? Porque, assim, os médicos são incríveis, mas o cérebro falha e essas coisas têm que estar à mão, porque é o sentido da tecnologia. Ela fazer aquilo que a gente não pode ou que demorava anos para ser descoberto, né? E a gente descobre ali na hora. E aí, eu vou passar rapidinho, só para a gente correr com a entrevista, a Biome Hub, que é uma empresa brasileira, que o doutor Leonardo fala muito nas conferências digitais e presenciais dele, que faz esse mapeamento de bactérias, né? É uma empresa brasileira. A gente está... Essa aí, olha quanta coisa que ela faz. É um exame realizado em casa. Eu estou dizendo... Ele faz questão de falar na indústria brasileira ligada à tecnologia sobre isso, porque é preciso que a gente saiba que nós temos pessoas ligadas nisso. A medicina de precisão exponencial, porque eu acho que hoje tudo ou é exponencial ou é instantâneo, ou é tudo junto ao mesmo tempo. E eu acho que a medicina, ela tem... Ela ganha quando ela consegue fazer essas escalas, não é, doutor Leonardo? Então, daqui a pouco, a gente vai tratar pacientes com depressão, fazendo aquele teste farmacogenético, como a gente mostrou, para saber qual o melhor medicamento. e também testando as bactérias no seu intestino para saber quais são as melhores bactérias que você tem que ter no seu intestino para os remédios funcionarem da forma mais adequada. Isso que a gente chama de uma medicina com uma precisão exponencial. E aí a gente tem a questão do futuro, da inovação, mas aí eu queria pular para um slide que você mostra que é incrível, que fala sobre os cromossomos. Eu sou enlouquecida com cromossomos, porque eu acho que dali, vocês médicos têm acesso a uma cadeia de informação que é gigante. Os cromossomos, os DNAs, as coisas que tem no nosso cérebro. Eu tenho fotos de uma, como que chamam, uma ressonância magnética na parede da minha casa, gigante. Parecem bailarinos dançando, mas os cromossomos, eles são muito reveladores. Há descobertas novas em relação a isso? Como é que a gente está em termos de pesquisa sobre o próprio ser humano? A foto que você mostrou ali do cromossomo tem aquela partezinha amarela que a gente chama telômero, né? Esse telômero que está ali no cantinho, na extremidade do cromossomo, é isso que mostra o quanto tempo a gente vai viver. O que tem de mais avançado é a gente medir esse telômero. Por exemplo, quando a gente vai envelhecendo aquela questãozinha amarela ali, ela vai encurtando e vai diminuindo. E aí ela vai diminuindo e a gente acaba morrendo. Ele é um biomarcador, então. Ele é um biomarcador, né? Perfeito, Maia. É um biomarcador. Então, assim, se eu conseguir medir o teu telômero hoje, eu vou saber se tudo o que você está fazendo na tua vida vai fazer você viver há 100 anos ou 200 anos. Você já fez isso com você? Você já fez isso com você? Você vai viver mais quanto tempo, doutor Leolardo? Eu já fiz isso comigo, eu estava com 10 anos antes da minha idade cronológica. Então, a gente está medindo e baseado nisso a gente toma suplemento, faz atividade física para evitar esse encurtamento do telômero. Se a tua saúde ela corresponde à tua idade ou se você está vivendo como se você estivesse mais novo ou como se você fosse mais velho? Como se você tivesse sido mais usado por você mesmo, na verdade, né? E aí tem o Stella Wears, que é outra empresa incrível que faz esse biomarcador e que a gente pode lançar mão dessas informações também. Queria que você falasse sobre isso. A empresa Stella Wears ela é feita por uma moça chamada, uma senhora chamada Elizabeth Blackburn, que ela foi prêmio Nobel em 2009 por esse estudo do telômero que a gente falou. Então, você consegue medir, fazer, você encomenda esse kit para fazer o exame na tua casa numa gota de sangue e ela mede o teu telômero. Então, o que acontece? A gente consegue medir se tudo que você está fazendo na tua vida hoje vai te levar a viver mais anos ou se você está acelerando a sua vida. Então, isso é sensacional porque é uma prêmio Nobel fazendo uma empresa usando medicina digital. Isso é incrível. Gente, não tem para onde correr. A gente tem que lançar mão disso. Entende? Eu acho assim que é realmente um caminho sem volta que são cuidados de saúde que são sim padronizáveis, né? Na medida em que a gente tem esse dado e consegue-se fazer uma leitura. Eu queria, para encerrar, que você falasse um pouco sobre o que é que esse Covid-19 revelou para a humanidade, particularmente no Brasil e quais os passos importantes, mesmo que básicos, a gente tem que dar em relação à medicina no nosso país, doutor Leonardo. Por favor. Aia, essa também é outra pergunta de um milhão de dólares. Eu estou cheia delas. Cheia. porque, assim, se a gente não aprender com o Covid-19 agora, que a nossa sociedade é tão forte quanto o nosso elo mais fraco, logo vai vir o Covid-20, Covid-25 e uma hora não vai ter volta, uma hora não vai ter jeito. Então, a Covid veio para mostrar que nós temos que trabalhar como sociedade, entender a sociedade e que nós fazemos parte de um ecossistema, tem que respeitar o planeta, enfim, que nossa sociedade é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Simples assim. Eu acho que os pacientes, nós temos todos, cada um no seu nível, uma jornada de saúde para trilhar. o profissional de saúde deve ter lançado a mão de produtos e serviços que estão disponíveis e ser atualizados e isso ser dado a eles também, hospitais, governos, que também devem ser responsabilizados em relação a isso e gestores, porque eu acho que a tomada de decisão às cegas, isso é coisa do passado, do começo do século passado, gente. Então, a gente está aí com uns 100 anos de atraso em relação a isso e eu acho que a Covid-19, particularmente na área de saúde, veio para desnudar, escancarar tudo isso e é um caminho sem volta, como o doutor Leonardo falou. Quero falar com vocês mais vezes, promete para a gente que volta mais vezes aqui ao programa? Arrume o tempo nessa sua agenda internacional aí para falar com a gente mais tempo e mais vezes também. Obrigado, foi uma honra participar com vocês. Parabéns por levar essa mensagem para o mundo. Obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo Aguiar, direto de Floripa. Está frio aí, eu acho, né? E aí ele pegou e trouxe essas informações todas quentíssimas para a gente em relação a...